Eu almejo o grande dia da volta do Senhor Quando Ele vinha nas nuvens com Seu resplendor Os remidos irão entoar o hino do Cordeiro Se abrirão as sepulturas, muitos ressuscitarão Com corpos incorruptíveis, os justos viverão Finalmente vou reencontrar amigos e irmãos Quando Cristo voltar, eu não vou mais chorar Em Jerusalém eu irei habitar Vem logo o Senhor e restaura a paz e o amor Que o pecado roubou Restaura, Senhor Eu almejo o grande dia da volta do Senhor Quando Ele vinha nas nuvens com Seu resplendor Os remidos irão entoar o hino do Cordeiro Se abrirão as sepulturas, muitos ressuscitarão Com corpos incorruptíveis, os justos viverão Finalmente vou reencontrar amigos e irmãos Eu vou encontrar Quando Cristo voltar, eu não vou mais chorar Em Jerusalém eu irei habitar Vem logo o Senhor e restaura a paz e o amor Quando Cristo voltar, eu não vou mais chorar Em Jerusalém eu irei habitar Vem logo o Senhor e restaura a paz e o amor Que o pecado roubou Restaura, Senhor Eu vou louvar, glorificar O nome do Senhor Eu vou louvar, glorificar O nome do Senhor Eu vou louvar, glorificar O nome do Senhor O nome do Senhor Amém